Meu galpão, minha alma tranquila, ressuscita todo dia, cada vez que o sol estava. A paz, sua suelta, o sombrio, que nos venha, sem amor, a minha querência, valia. O amor das manhãs de maio, receba este mate pra mim. O que eu leio, que Deus me lua, vivo ambos sonhos assim. Os que posso, os poucos, os que eu não posso ouvir. Silencio quando posso, quando quero, sou estrada. Diviso as coisas do tempo bem antes da madrugada. Desce, lembro, refaço minhas orações. Pai nosso que estás no céu, precisai ir aos campos. Pai nosso que estás no céu, precisai ir aos campos. Pai nosso que estás no céu, precisai ir aos campos. O que estás no céu, precisai ir aos campos. Pareceu que quis se adentrar Pra contemplar a minha manhã Eu todos tomei pra vida Na minha pédia, o meu rosto Nas cores da minha alma Se ela cruzar este agosto Por favor, Senhor, os matis Não deixe as manhas tão tristes Matei a mim comigo E sei que tu ainda existes Silencio quando posso Quando quero sou estrada E vejo as coisas do tempo Bem antes das madrugadas A prece que bem lembro Refato o meu coração Pai nosso que estás no céu Precisai vir aos galpões Pai nosso que estás no céu Precisai vir aos galpões De primeira ainda Tchau 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 Tchau